Ai, que isso? Alfred Krueger. Tá, um desse daqui é um teleporte. Ah, esse aqui. Simbora. Ok. Ele me levou pro Thomas. Que da hora, guys. A gente vai dirigir. Ai, 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 ai. Socorro. Ai, 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 ai. Mentira daqui. Eu pensava que a gente ia dirigir com o Thomas Puto X, mas pelo visto a gente vai ter que fugir dele. Ai, eu tô sendo amacetado. Socorro. Bichinho feio, bichinho mal. Cassio, eu quero o carrinho. Opa. Não, não me destrói. Não. Ai, 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 ai. Você acha isso daí? Tome. Tome. Eu vou destruir você. inteiro, Tominhas. Não. Se pegou. Socorro. Estou sofrendo. Estou sendo agredido. Estou sendo agressivado aqui por um trem. Que era pra ser do bem. Cacilda mesmo. Eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Cara, e se eu dirigir o trem? Se eu controlar ele, será que ele vai ser tão do mal assim? Calma, eu vou usar mod pra entrar nisso. Ok, pessoal. Reiniciei o mapa e consegui entrar nele logo de cara. Olha que doideira. A gente tá basicamente controlando o Thomas Puto X no GTA V. E olha só que interessante, galera. Na frente ele solta RPG. RPG. Nossa, triple kill. Vai estar on demais. Na frente ele solta RPG. Tem esses martelos atrás dele. Tem esses olhinhos assustadores. Vamos amacetar, galera. Atrás. Você é doido, doido. Simbora, acelera. Tá freando por quê? Cavalinho ficou polado. Bora, destrói tudo. Esse sim é o carro amaldiçoado. Coitado do Tominhas. Esse aqui é até agora um dos mais legais que a gente viu. Eu gostei. Achei da hora. Simbora agora pro nosso próximo e último. Eita, ele tá bravo comigo ainda.